Fala rapaziada, sou a Ana Mariana, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Cara, é o seguinte, hoje é o dia que a gente nunca quer que chegue, né? Hoje é o dia que infelizmente a Lívia vai embora, mano. Vai embora. Lívia, por que você vai embora, Lívia? É porque eu tenho que estudar, passear. Você tem que estudar, passear? Mas a gente não passeia todo dia? É, mas eu também vou passear em outros lugares, porque a minha mãe e meu pai. E eu nunca quero sentir falta deles. Mas você vai voltar? É, um dia eu vou voltar. Promete? Sim. Então toca aqui. Por favor, não deixa de voltar, viu? É porque resumindo, rapaziada, a Lívia já tá aqui, já tem aqui umas duas semanas, amor? Já tem 15 dias. Já tem 15 dias, duas semanas que a Lívia tá aqui. Então, tipo assim, tem muito tempo, mano, que ela tá aqui. Metade do mês ela ficou só aqui em casa, tá ligado? Então chegou o momento dela voltar pra casa dela, ir pra escola, a escola dela tá começando a voltar. Ela vai pra escola, eles vão, inclusive, ela vai com o pai e com a mãe dela. Eles vão passear hoje em algum lugar. Eu não sei que lugar que é direito, mas eu acho que a Natália vai. E a Natália vai gravar vídeo pra vocês lá também. Mas enfim, vou ficar com saudade, mano. Vou ficar com saudade da Lívia. Principalmente das brincadeiras que a gente faz, né, Lívia? Tipo a bola. Então, velho, eu quero falar uma coisa. Ele é um lugar que tem água e caçoeira, vocês sabem? Ah, é? Vocês vão pra lá? É, vocês sabem o que é? Será que eles sabem? Ela já deu um spoiler aqui de onde que eles vão, mano. Não sei se vocês vão acertar. Mas, velho, amor. Amor, na moral, vem cá. De verdade, amor, eu não queria que ela fosse, não. Eu também não, amor. Ela ficou super chateada que ela ia. Só que aí a gente arrumou esse lugar pra ir, né? Agora eu descobri que ela vai. Inclusive, eu vou com ela. Ela ficou mais tranquila, sabe? Agora que ela vai pra outro lugar e que eu vou junto. Mas eu não sei como que vai ser quando a gente se separar depois de lá, né? A Natália vai lá pra esse passeio com ela e tudo mais. Só que a Natália vai voltar pra cá. E vai voltar sem a Lívia. Eu, inclusive, não sei se a Lívia sabe disso. Porque a Lívia tá achando que vai lá, vai dar um passeio com os pais dela e tal. Com a Natália também. Mas eu não sei se a Lívia tá pensando que vai continuar essas pequenas férias dela aqui em casa de novo, depois deles irem pra esse passeio, tá ligado? Eu não sei, mas tipo assim, eu não vou contar, né, rapaziada? Lívia, deixa eu te falar. Você vai passear hoje, certo? Sim. E mês que vem, a gente vai passear também pra outro lugar, não vamos? Sim. Você vai com a gente? Não pode contar o que que é, não pode dar história. Mas eu não posso ir muito, porque assim, porque eu também tenho escola. Sim, mas por enquanto você tá de boa, não tá? Tá. Por enquanto ela não tá tendo escola, então tá tranquilo. Mas quando ela tiver, ela vai ter que voltar, obviamente. É bonitinho que ela sabe disso, tá ligado? Ela sabe que ela tem que ir pra escolinha. E ela quer, ela gosta. Isso é legal e tem que ser incentivado, inclusive. Mas, mano, tá uma bagunça aqui o quarto, porque ela já tá indo, a Natália vai ter que ir. Eu viajo também, querendo ou não, a gente vai ficar sem se ver todo mundo por bastante tempo. Vou ter que despedir da Natália e da Lívia. Mas, tipo assim, da Lívia, infelizmente, por mais tempo, né? Porque eu acho, Lívia, que a gente vai demorar muito pra se ver de novo, viu? Vai demorar bastante. É, porque eu acho que eu vou ficar muitos dias, eu acho. Ela acha, gente, ela acha, entendeu? Gente, é real. Olha isso. Elas estão preparadas pra ir embora com as malas feitas. Amor! Oi! Por favor, amor, não vai, não. Meu amor, eu preciso ir. Inclusive, eu tô super atrasada. Tô aqui postando um negócio no meu canal, que eu tô muito atrasada. Separei já a mochila pra eu levar aquele tanto de mala. Ah, não, velho. Olha isso, rapaziada. Já tá tudo pronto, as malas feitas. Olha só, aqui tem um monte de brinquedo da Lívia que ela vai levar. A mala é quase do meu tamanho, por causa disso daqui, ó. A mala fica quase do seu tamanho, é verdade. Nossa! Põe, ela fica do seu tamanho, a mala. Tá vendo? Eu acho que ela vai ser não ir, porque a mala tá muito grande. E ela desce o negócio, mas só caldo que abaça. É, porque tem que apertar aqui e descer ela, assim, tá vendo? E ela desce muito, mas... Enfim, tá indo embora, não queria que estivesse indo embora. Mas como eu não tenho voz aqui dentro, pelo visto, né? Nada tem a ver comigo, nada. Não respeitam a minha opinião dentro desta casa, desta residência. Ô, velho, você faz muito drama. É o quê? Você faz muito drama, entendeu? Eu faço muito drama, você acha? Eu acho. Ah, entendi. E eu já não acho, não. Eu já acho que, assim, é elas que estão me abandonando, entendeu? Essa é a grande verdade. Vou ficar sozinha aqui em casa agora, sozinha. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente vai fazer uma festa. A gente vai fazer uma festa. Eu vou chamar todo mundo. Vou chamar o Arnaldinho, vou chamar o Marcelinho. Vou chamar todo mundo aqui pra festa. Quero nem saber. Então eu vou chamar todo mundo pra vir aqui em casa. Rapaziada, vocês querem? Vocês querem ver? Tô falando, senhor. Vocês vão embora mesmo? Vamos. E, galera, eu quero falar uma coisa. Fala. Na próxima vez, eu não vou falar um negócio. Eu vou falar... Mesmo que você fazer outra turulada, eu não vou convidar você pro ar. no meu aniversário, que você ficar me irritando. Ah, ameaça. Olha o que você fez. Ela não vai me chamar pro aniversário dela se eu ficar irritando ela, que é falando que ela não vai na minha festa, que não sei o quê. Entendi, Liv. Entendi, entendi. Pode deixar então, viu? Pode deixar então. Gente, ainda pediram pra eu ajudar. Essa aqui não vai, não? É falsa? Ah. Então vai lá, né? Fecha a porta lá e vem. Eu não vou descer com vocês, não. Você vem comigo no elevador, mal, por favor. Oh, meu Deus do céu. Ela quer que eu vou com ela até lá embaixo, mano. Pra não matar a saudade. Não ficar com saudade de mim. Isso não é saco de lixo, isso é minha... Esse aqui é meu hidredão. O que você falou? Esse aqui não é saco de lixo, é meu hidredão, meu computador... Mas parece saco de lixo. Você tem seu computador aqui atrás? Sim. Tá aberto, tá tudo aberto. Não ia porque não cabe o teclado fechado. Meu Deus, toma cuidado, tá? Pra não cair os trens. É, vou ir bem aqui pertinho. É, hora de dar tchau. Tchau, Lívia. Tchau. Eu vou ficar com saudade de vocês. Vamos dar um abraço antes. Um abraço antes, isso. Você também tem que dar um abraço antes. Eu vou dar muitos abraços. Isso, tem que dar um abraço antes de sair, entendeu? É, rapaziada. Tô aqui no outro dia, acabei de acordar. E, mano, que sensação ruim de acordar. E, tipo, tá tudo vazio, tá ligado? Sério, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui em casa. É só eu. É muito ruim, tipo assim. Na hora que eu fui dormir, não tinha ninguém pra eu conversar, pra eu contar novidades, pra comer junto comigo. Eu sentei na mesa, comi, jantei. Eu estava sozinho. Então, tipo assim, eu confesso que é bem ruim, mano. Bem ruim mesmo. Mas, enfim. Rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigado pra todo mundo que assistiu ele até o final. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Hoje tem live pra vocês, como todos os dias, né? Todo dia eu faço live aqui no canal. Vídeosão pra vocês também, na parte da manhã, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto, tá? Vocês estão percebendo que minha voz tá até meio diferente aqui, mas é porque eu acabei de acordar mesmo, tá? Tipo assim, tem uns... oito segundos que eu acordei. Sério, sem brincadeira. Oito segundos que eu acordei. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. E falou! Oito segundos que eu acordei. Tchau!